Suba mais alto, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Não lhe fira a calúnia, viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Assim, ser.